Nós estamos agora em frente ao Fórum Oswaldo Peruceto da cidade de Araguari O programa Linha Dura, a TV Vitoriosa acompanhou aqui A primeira manifestação dos moradores da cidade de Indianópolis Na verdade eles estão aqui porque acontece a segunda audiência Sobre as denúncias de compra de votos E também de favorecimento da campanha do candidato eleito, Pacino A cidade de Indianópolis tem em faixa de 3.200 pessoas Aumentou 100%, são mais de votos de fora Porque hoje o que está decidindo são os votos de fora Então a gente quer justiça, quer que a justiça veja isso aí pra gente Porque a gente vai ficar injustiçado, como vocês estão vendo Toda a população está aqui, a população não quer isso Então a gente quer justiça, a gente quer mudança A Indianópolis não pode ficar por compras de votos Há vários anos, há várias eleições que a gente pede socorro Porque os corruptos estão todos lá A vida lá em Indianópolis não está boa pra ninguém A cidade já acabou, não tem ninguém mais satisfeito Esse candidato eleito agora chegou em Indianópolis há 5 ou 6 anos Já chegou comprando votos, já chegou mandando a cidade E a gente não quer isso mais lá Há várias eleições, votos de fora, transferências irregulares Que elegem o pessoal que governa em Indianópolis Então eu acho que não é justo As denúncias apresentadas são de compras de votos E também de favorecimento de campanha Informações aqui com o local, que lá em Indianópolis existem terrenos Que tem, por exemplo, 100 moradores E casa onde moram exatamente 80 pessoas Tudo isso chamou a atenção da população em relação ao resultado Das eleições 2012 lá em Indianópolis Realmente, tem casa, residências lá que a gente sabe que tem 40, 50, até 80 pessoas no endereço só Sabemos também que tem terrenos lá que tem 30, 40 pessoas também Então assim, é um absurdo, a gente está indignado Quem está aqui é o povo de Indianópolis, a população de Indianópolis Tudo indignado com isso E isso já vem de décadas Antes da campanha eleitoral, saiu até na veja Esse negócio de compra de votos Indianópolis tem 6 mil e poucos habitantes E 5.308 cadastrados votantes E que a gente sabe que é só 60% Então, numa cidade com esse número de habitantes O máximo que teria votantes seria 3.500 votantes